Senhoras e senhores deputados, senhores deputados, milhões de brasileiros e de brasileiras estão saindo às ruas em luta pela defesa do ensino público e gratuito no nosso país. E o presidente da república hoje, quando se refere a estas pessoas, chama o povo brasileiro, inclusive muitos eleitores seus, políticos, de idiotas, de imbecis. E eu creio, senhor presidente, que este pensamento que o presidente da república tem com relação ao povo brasileiro é o mesmo pensamento que este ministro tem com relação a esse plenário. Eu imaginei que ele não entendia só de matemática, mas ele não entende de nada. Ele não sabe ler um gráfico. E ele mente de maneira descarada, interpreta os gráficos de maneira contrária e tenta esconder a realidade vivida pelo povo brasileiro que teve durante os governos do presidente Lula e da presidenta Dilma a oportunidade de ver o filho e a filha da classe trabalhadora pela primeira vez entrar numa universidade, no Instituto Federal, ter o acesso ao ensino técnico. Nós vivemos no período recente deste país até o golpe que afastou a presidenta Dilma uma verdadeira revolução na educação do nosso país. Não só nas universidades, no ensino técnico, na escola inclusiva, na educação básica, no ensino médio, nós transformamos uma realidade secular numa elite perversa que nunca aceitou que os filhos dos trabalhadores e trabalhadoras pudessem estar sentados nos bancos das universidades. O ministro é covarde. Ele não falou aqui sobre os cortes, não justificou os critérios e não tem a coragem de justificar aqui o que ele e o presidente pensam. Que a universidade não é para os filhos da classe trabalhadora. É por isso que ele veio com aquela conversa antiga. Tem que formar marceneiro, tem que formar pedreiro. Porque é isso que eles pensam. Que o filho da classe trabalhadora pode no máximo almejar ser um dia uma profissão sem a qualificação que eles não acreditam que o povo tem. Quando ele diz filhos de mães letradas, de classes mais abastadas economicamente, tem mais facilidade de aprender. Isso não tem nada a ver com educação. Isso tem que ver com projeto de nação, de soberania, de inclusão, de distribuição de renda. E eles representam aquilo que, de pior, a política brasileira produziu. O que nós poderíamos esperar do ministro da educação, que tem como guru uma espécie de astrólogo escatológico que se dirige sempre ao nosso país e ao nosso povo de maneira pejorativa. É um ministro da educação que odeia a cultura, a ciência e o conhecimento, mas não poderia ser diferente. Como que nós poderíamos esperar que o ministro da educação, do Bolsonaro, pudesse ser diferente desse ministro que está aqui? Este é um ministro que tem vergonha do povo brasileiro e envergonha o povo brasileiro. A cada três fases, ele fala nos Estados Unidos, porque ele tem a mesma visão do presidente e do seu guru, que gosta de enxergar o Brasil como um quintal dos Estados Unidos e que, por isso, despreza o investimento em ciência, tecnologia e soberania, porque entende que este papel deve, no mundo, ser cumprido por outras nações e quer nos transformar num espaço de formação de mão de obra barata e abdica de um projeto de nação soberano, que é aquilo que nós sempre defendemos. O povo está nas ruas, lutando em defesa do ensino público e gratuito. E a bancada do partido dos trabalhadores e das trabalhadoras está aqui na sua totalidade e tem claro a importância da educação pública para a construção de um projeto de nação. Este é, para nós, um princípio que nós não abrimos mão e lutaremos junto com o povo brasileiro em defesa do nosso legado e contra qualquer retrocesso. O senhor disputa o título de pior ministro da história da educação e envergonha esta casa em nosso país. Para falar, para falar...